Música Segundo o último boletim de intenção de viagem do Ministério do Turismo, feito em sete capitais, o desejo de viajar de ônibus atingiu o maior índice dos últimos cinco anos, entre os brasileiros que pretendem se deslocar nos próximos seis meses. A intenção passou de 8% em 2010 para 14% em 2015. A maior alta foi registrada na cidade de Salvador, entre os moradores da capital baiana. Segundo o boletim, um dos fatores determinantes para a escolha do ônibus é a distância de algumas cidades para o aeroporto. O boletim completo e mais informações você encontra na página do Ministério do Turismo na internet. De Brasília, Ana Gabriela Salles. Música Música